E a situação das rodovias do sul do estado e do litoral também serão discutidas em um evento nesta semana. Na quarta-feira, Criciúma vai receber o seminário da campanha SC Não Pode Parar, que irá apresentar os problemas e discutir soluções para as nossas estradas. O evento vai ser realizado na SIC a partir das seis e meia da noite e visa mobilizar a sociedade para garantir a segurança e a fluidez dos corredores rodoviários federais da região. As inscrições estão abertas pelo site fiesc.com.br.